Bom dia, estamos aqui com a Raquel Castro, vamos falar um bocadinho do filme Soa, que está integrada à nossa secção Cinema Falado, no Porto Paulo Stock, nesta edição de 2020. Bom dia, Raquel. Bom dia, Luís. Obrigado pela participação, aqui nesta conversa connosco, eu queria começar por perguntar sobre a necessidade de, aliás, vou fazer a pergunta de outra maneira, no filme começa com esta ideia de que no princípio era a luz, mas a luz produz som, somos à Bíblia também, essa questão do início era o verbo, mas o verbo também é dito, o verbo também é a voz, tudo começa com o som, essa proposta de alguma maneira, eu pergunto qual é, paradoxalmente, qual é então, o que é que levou, que urgência foi esta, fazer um filme que é eminentemente o regime da imagem, mais do que do som, apesar de ser também do som, obviamente. Pronto, acaba por ser uma exploração também, não é, de como falar de sons, ando um meio que é essencialmente imagético, não é, pronto, eu dediquei-me de facto a investigar as questões do universo sonoro, a partir de, inicialmente desde a ideia de ecologia acústica e nesta perspectiva, e fui seguindo uma investigação que depois foi tendo diferentes resultados e diferentes formatos, desde o filme a outras coisas que tenho vindo a fazer. Pronto, o filme, no fundo, é quase um resumo do que tem sido a minha vida nos últimos 10, 15 anos, na verdade. Devemos olhar para ele como um, mais como um levantamento documental do que como uma obra fechada enquanto, enquanto projeto, enquanto edição de fazer um filme, devemos olhar para ele mais como mais um elemento de um projeto maior, ou... Sim, sim, o filme também resultará, neste momento estou a finalizar a edição de uma série de cinco episódios, que usa muito o material do filme, mas que é um registro diferente, um formato diferente, será depois transmitida em 2021 pela RTP2, e que no fundo é... Há uma espécie de vontade, ou de trazer esta discussão sobre o som, a partir de inúmeras perspetivas, inúmeras lentes, que é um tema que é central nas nossas vidas e nem sempre estamos atentos o suficiente. Também encontramos uma participação de várias pessoas, há músicos, há DJs, há sonoplastas, mas há também lugares, Nova Iorque, Lisboa... Como é que foi feita esta escolha? Imagino que há muito mais registro, há mais pessoas a falar, há mais momentos gravados, há mais contributos. Como é que foi delimitado este material para fazer um filme e fechá-lo ao fim de 71 minutos, para ser preciso? Ok, pronto, então. No fundo o filme está organizado quase como um discurso ensaístico, não é? Primeiro é questionar a relevância do som quase como formação do universo e da vida, e a manifestação da vida. E depois as diferentes problemáticas que surgem, desde o ruído, a maneira como o ruído afeta seres humanos e não humanos, e todos os ecossistemas, a forma como isso está presente nas nossas vidas, nas nossas cidades, a questão das disciplinas centrais a esse desenho, digamos, a arquitetura, o planeamento, etc. E depois o lado mais político. Como é que isto foi organizado? Estes são temas centrais que tentam criar um tapete para depois irmos navegando por estes temas. Em relação aos sítios, de facto, por um lado tem muitas cidades e muitos lugares por onde tenho passado, não só em formatos de residências artísticas que eu tenho feito em diferentes sítios, o Chile, por exemplo, Berlim, Londres, referir-se Nova Iorque, essas imagens e sons de Nova Iorque datam de 2005, portanto que no fundo tem ali material dos últimos 15 anos, e também arte sonora. Eu tenho vindo a organizar um festival chamado Lisboa-Sua e também um simpósio que se chama Invisible Places e que já fiz também nos Açores, de onde aparecem várias imagens, portanto no fundo, no fundo, e tudo isso ilustra aquilo que se está a dizer e pronto, a tentativa é que seja de certa forma musical, vá. Portanto, houve uma espécie de criação de guião ou de um índice temático que depois foi preenchido com o material que havia disponível para, para pelo menos cobrir essas áreas fundamentais que vão, portanto aqui falamos de ecologia, de urbanismo, arquitetura, de política, política pura e dura, claramente, mas também de um lado esotérico, religioso, místico, filosófico, onde é que é fácil perdermos aqui, não é? E científico também, portanto, e técnico, portanto, é toda uma dimensão cognitiva e não só ir para lá do que será racional, também físico, emocional, como não se perder no meio de tanto som, Raquel, como encontrar aqui um fio à miada, como é que foi feito este, foi agarrando-se a esses tópicos que foi possível não se perder no meio de tanto informação? Não foi muito fácil, não tem sido um processo nada fácil, até pela minha própria forma de trabalhar, na verdade eu fui tentando juntar editores ao processo, mas não, na verdade não fui conseguindo porque, repara, isto faz parte de um, como dizias há pouco e bem, é mais uma das coisas que tenho feito, não é? E, portanto, é muito difícil, foi sempre difícil para mim partilhar a edição deste trabalho, dei por mim e dou por mim imersa em terabytes de material, não foi um processo de edição fácil, foi um processo de mergulhar completamente, foi muito na base da intuição, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo e, portanto, funciono muito na base da intuição, de ir deixando de fluir, de ficar entretida com segmento e ficar a trabalhar aquele segmento, horas a fio, noites, etc, e depois juntar tudo e pronto. Mas, sim, eu acho que a questão do som, que é uma questão experiencial, porque tem a ver com o sentido primordial nosso, todos eles são, não é? Mas é uma questão experiencial, tu não podes abordá-lo só do ponto de vista da técnica ou do ponto de vista da filosofia ou do misticismo ou da política, todos esses elementos, todas essas lentes são fundamentais para nós podermos entender um pouco e porque é que eu acho que é importante entender, porque de facto existem questões relacionadas com a nossa vida que são muito afetadas por aquilo que ouvimos e despertar para essa consciência é importante para nós podermos alterar um pouco os nossos espaços, por um lado, e por outro, porque, e dou por mim muitas vezes a pensar, porque é que eu me dediquei a isto, não é uma questão que me coloco, acho que quando ficamos naqueles dias mais existencialistas, não é? Mas se nós pensarmos, realmente a escuta está na chave de tudo, porque é aquilo que nos permite a mudança de certa forma, não é? Portanto, compreender, escutar, estás disponível para ouvir, permite-te uma ferramenta diferente para poderes alterar aquilo que tens de alterar, não é? Desde uma compreensão mais profunda sobre o mundo, sobre as pessoas, mesmo em questões, o lado político sempre me interessou bastante, esse lado, por exemplo, do silêncio como uma questão de quase, que pode ter inúmeras perspetivas, desde a questão da repressão, às ditaduras, a este silenciamento que levámos, silenciamento que não foi um silenciamento destes últimos meses de pandemia, em particular aquela altura mais pesada da quarentena. Mas que criou uma nova paisagem sonora para todos nós. Criou uma nova paisagem sonora e, curiosamente, foi uma coisa que todos notámos e que, de repente, foi das coisas que as pessoas mais referiram como experiência durante esses meses. Aquilo que, de repente, ouviam pássaros que não ouvem habitualmente, ouviam sons lá já, mas que estavam mascarados e para os quais não estavam atentos. Também é preciso um certo tempo para a escuta, não é? Porque nós ouvir, ouvimos a toda a hora, enquanto falamos, enquanto nos movemos, enquanto fazemos qualquer outra coisa. Mas escutar atentamente, normalmente, não dedicamos muito tempo a essa atividade e pode ser transformadora, diria. Este filme soa, também, de alguma forma, faz esse convite, imagino, não o vi em sala ainda, claro, mas a estarmos atentos ao que vemos. E são imagens sonoras, mesmo quando vemos um microfone a ser mergulhado no meio aquático, ou quando vemos o microfone a raspar num carro que passa, mesmo sem o som, mesmo que ele não estivesse lá, nós estaríamos a ouvi-lo. Portanto, há esse som que nos vem das imagens. E o filme também joga muito com isto, com dar-nos o som que está ali gravado e que ouvimos com a banda sonora do filme, mas há também, as imagens são muito tácteis, muito... Isso foi também intencional, foi um processo de proximidade com o lado técnico. É quase, eu direi, epidérmico aqui. As imagens do filme têm muito este lado tátil, áctico, que nos dá um som na pele. Eu acho que a imagem dá-nos isto, pelo menos eu encontrei isto. Portanto, devolvo esta minha reflexão. Olha, mas acho interessante essa observação e pronto, e é uma observação até que me agrada bastante, porque há esse cuidado com a imagem. Porque, de facto, como é que vamos dar primazia a um pensamento sobre som, usando a imagem que é um recurso tão poderoso e que normalmente se sobrepõe e hierarquiza mesmo a nossa atenção, não é? Mas sim, tentar que as imagens sejam, por si só, de certa forma, por tais sonoros quase, ou sónicas, vá, por assim dizer, é um... é uma opção formal e é uma... e é aquela que me parece, por um lado, também se... manter alguma poesia no objeto em si e... e tentar realmente que o som acrescente alguma coisa e a imagem acrescente alguma coisa. E que não sejam... Sim, sim. E que não sejam redundantes entre si, pronto, é um bocadinho essa tentativa também. Ok. O que não é fácil, não é? Eu imagino também que não seja um trabalho fácil. Eu ia perguntar-me uma, há pouco, quando falavas do material, da quantidade de informação, quanto tempo levou a fazer o filme? Ou seja, para obter este resultado final. Tens ideia de um período de trabalho de x a x tempo? Meses? Anos? Semanas? Anos. Anos. Excluindo toda a parte da captação e dos registros e desta gravação, de todas estas recolhas que fui fazendo, excluindo. A parte da edição propriamente dita começou em 2016, como disse, num primeiro formato, que é este formato série documental com mais... com uma maior perspetiva ou um maior intuito pedagógico, digamos. E depois decidi fazer o filme e aí já tinha muita coisa montada, mas sim, mas eu diria que desde 2016 que ando a montar este material, a editar este filme. Portanto, tens trabalhado com imagem também pelos registros para a investigação e para os vários projetos, esta ideia da série televisiva, do formato de episódios. A este filme haverá também imagino que imagens em exposições, em instalações que tenham acontecido... Ainda não, mas é algo que pretendo trabalhar a seguir, sim. Acho que seria interessante apresentar também nesse formato. Já apresentei, quer dizer, disse que ainda não, mas tive uma pequena apresentação em formato de instalação na República Checa, num simpósio para o qual fui convidado, onde fizeram também uma pequena exposição de determinados objetos de arte sonora, digamos, e aí fiz uma coisa, pronto, preparei dois vídeos que estavam em duas telas, a partir destes materiais, excluindo conversa, só uma coisa mesmo sónica e pronto, mas foi uma apresentação pequena, não diria que tenha sido propriamente muito trabalhada, foi bom tê-la feito, mas é um outro formato, assim como também existirá depois uma outra vontade é transformar em livro muito deste material também e pronto, será um projeto que se irá a seguir, porque na verdade eu sei que tenho, eu tenho entrevistas com os maiores especialistas desta área, de várias partes do mundo, sei que tenho comigo um material que mais ninguém tem e sinto esta dívida para com as pessoas que me deram o seu tempo, porque na verdade eu utilizo, sei lá, 5% de tudo o que tenho e é de certa forma, e é de certa forma uma dívida que tenho para com estas pessoas e para com quem está interessado nesta área, pronto. Tudo soa e irá transformar-se a prazo num grande arquivo? Sim, já é, tenho aqui o disponibilizar convenientemente para além destes registros mais académico e a minha ideia é no fundo, pronto, a investigação académica não me fará muito sentido se for só uma produção hermética fechada em teses e livros, mas é importante que depois sobretudo nestas temáticas que estão tão diretamente ligadas com a experiência humana disponibilizar e transformá-las em objetos, pá, artísticos ou menos artísticos, não sei, pronto. Vamos terminar, vamos para a nossa última pergunta, Raquel, eu penso que quem sairá da sala depois da sala ou então quem vira o filme depois online no nosso festival poderá questionar-se, e essa pergunta que vou aproveitar a Raquel Castro como investigadora, artista, ativista, poderá ser a pessoa mais indicada para responder, que é esta pergunta que nós podemos fazer no final deste momento, o que é o som? Olha, o som é, eu vou-me abster de falar do ponto de vista físico, não é, do som enquanto vibração, mas o som é aquilo que nos mantém ligados ao mundo à nossa volta. Nós podemos estar fechados dentro da nossa casa e estamos sempre ligados a tudo o que nos rodeia, muito mais do que com a visão, não é, porque a visão que põe-nos em frente do mundo, no som nós estamos no centro do mundo, estamos rodeados por som de todo lado, isso mantém-nos ligados e é uma rede, de certa forma, que nos ajuda a procurar um lugar de pertença e a fazer-nos sentir dentro e não fora. Eu acho que é uma definição muito, muito apetitosa, para não dizer de outra maneira, porque é inclusiva, absolutamente inclusiva, e acho que todos ficaremos gratos à Raquel por este momento senor. Obrigado. Muito obrigada, Luís. Obrigada. Até breve. Obrigada.